Música No centro do Pavilhão Brasil, um auditório com capacidade para 80 pessoas é o principal espaço para debater o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo em que visualiza inovações, o espectador é provocado a refletir sobre soluções, sobre a limitação de recursos naturais. Música E ao sair por alguma daquelas portas, ele vai encontrar um pavilhão dividido por temas. Vamos conhecê-los? Música O Pavilhão Brasil no Parque dos Atletas também aborda o meio ambiente e a diversidade biológica do país. 13% das espécies de plantas e animais de todo o mundo estão em território nacional em um dos seis biomas brasileiros. Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica. Nesta sala, o visitante tem a sensação de estar em um deles. Uma sensação de liberdade, uma coisa gostosa. Esse meio ambiente lindo, essa floresta maravilhosa. Mas se eu estivesse dentro da floresta, eu estaria morrendo de medo. Senti muito bem, muito lindo, foi muito acolhida pelas pessoas. Adorei rever a paisagem, a natureza, muito bom mesmo. Muitos estrangeiros conhecem o Brasil apenas pela agricultura e pelas florestas. Mas o país é muito maior que essas duas características. Por isso, o Pavilhão Brasil quer divulgar o potencial produtivo nacional, as inovações tecnológicas e a política industrial. Nesta mesa interativa, estão informações sobre programas e ações de desenvolvimento econômico social, como o programa Brasil Maior. O Pavilhão Brasil não poderia deixar de abordar o turismo e a cultura, que criam a identidade do país reconhecida em qualquer parte do planeta. Descansando nestes puffs, o visitante pode desfrutar de imagens de lugares, fauna, flora, danças e do esporte, que marcam de forma singular essa gente, de norte a sul do país. Por falar em esporte, é nesta sala do Pavilhão Brasil que o visitante vai saber mais sobre os investimentos feitos pelo país nas 12 sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Cada tela corresponde a uma das 12 cidades. E as informações sobre mobilidade urbana, os novos estádios e transportes estão disponíveis a um toque. dos interessados. O Pavilhão Brasil, que fica no Parque dos Atletas, funciona diariamente até o dia 24, entre 11 horas da manhã e 8 horas da noite. Entre os dias 20 e 22 de junho, somente as pessoas que compõem as delegações de chefes de Estado e de governo vão poder entrar no parque. A entrada é gratuita. Para mais informações e até um passeio virtual, acesse o site www.pavilhãobrasil.rio20.gov.br. Música 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 Música